Oi, meus amores, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Lina Almeida e você está na Multiplique Suas Ideias, um canal da Multiplique Ateliê. Hoje eu preparei pra vocês uma peça que é chave em muito ateliê e muito procurada, o famoso, o mini kit higiene do bebê, aquela peça que a mamãe pode carregar, um lencinho umedecido, uma fralda, uma pomada. Olha que peça linda que eu preparei pra vocês. Olha que legal, ela tem aqui o botãozinho, tem a abertura, ó, pra ter acesso fácil aos lencinhos umedecidos, tá? Um bolsinho que eu vou ensinar pra vocês passo a passo como confeccionar e tem aqui também um zíper pra mamãe acomodar aqui, uma fralda com uma pomadinha, tá bom? E carregar só essa peça pra fazer a troca do bebê. Vamos lá aprender comigo? Eu só peço que se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações pra você ser avisado sempre que tiver uma novidade por aqui e se você estiver gostando do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, tá bom? Esse feedback é muito importante pra nós. Vamos lá? Então, eu vou apresentar pra vocês os materiais que nós vamos utilizar pra confeccionar essa peça. Primeiro, eu quero mostrar pra vocês aqui os cortes que eu fiz pra fazer o bolsinho pra acomodar o lencinho umedecido, tá bom? Eu cortei duas vezes no tricoline 100% algodão, lá do meu parceiro a Costura Tudo Tecidos, todos os materiais desta aula são do meu parceiro a Costura Tudo Tecidos, tá bom? Cortei, ó, duas vezes no tricoline rosa de poar. Coloquei um aqui de frente com o outro, só pra já adiantar, porque em um dos lados, ó, em uma camada apenas do tricoline, eu colei a entretela de papel. A entretela de papel é a mesma utilizada pra colarinho de camisa, você compra ela por metro, tá bom? Em lojas de armarinhos. Eu posicionei o lado que tem a cola virado pro avesso do meu tecido, passei o ferro, tá? Vocês vão tá vendo aí na imagem como que eu fiz essa aplicação. Eu sempre corto a entretela um pouco maior que o meu tecido, passo o ferro com bastante cuidado, tá? Pra não passar o ferro em cima da cola, porque aí você pode danificar o seu ferro, tá bom? E aí depois você refila todo o excesso da entretela e você vai ficar com ela assim, ó, o corte do tecido, tá? Então, um lado ele tá estruturado, ele fica mais firme, tá? Essa é uma opção aí, uma sugestão pra deixar essa parte do bolsinho mais resistente e não ficar muito grosso com outra camada de R2, tá? Então, a entretela de papel é um material que eu gosto bastante de usar pra dar estrutura nas minhas peças, tá bom? Então, cortei aqui uma medida de 15 por 27. Vocês terão aí também na descrição pra baixar e imprimir, olha só, um molde, tá? Ele é um oval. Eu fiz esse molde baseado numas tampas de lencinho umedecido, então pra caber bem certinho o lencinho umedecido sem ficar largo demais, tá bom? Então, eu desenhei esse molde e ele tá aqui disponível na descrição pra você baixar, tá? Ele tem a medida final de 11 centímetros por quase 9 centímetros, tá? 8,75 mais ou menos, tá? Caso você não queira utilizar o molde e desenhar aí o seu molde pra fazer essa abertura, tá bom? Eu posicionei ele 2 centímetros abaixo do lado que eu escolhi pra ser a margem de cima, tá bom? Do meu bolsinho. Posicionei ele centralizado, então, ó, eu dobrei aqui o meu tecido ao meio, fiz uma marcação central, posicionei ele aqui centralizado, tá? Então, ó, dobra o seu molde e aí você vai conseguir encontrar o centro dele, tá bom? Posicionei ele aqui, ó, e só risquei em volta, tá bom? E aí você vai ficar com a marcação desta forma, ó, 2 centímetros abaixo da margem, centralizado, e eu risquei aqui o meu molde, tá? Ou se você preferir, desenhar o seu molde com as medidas que eu passei aí, tá bom? Cortei aqui também duas medidas de tricoline de 17 por 27, tá? Cortei duas vezes no tecido que eu escolhi pra ficar pro lado externo e cortei também duas vezes no tecido que eu escolhi pro forro, tá bom? No tecido que vai ficar no lado externo, eu já posicionei ele aqui na manta R2 e fiz um quilte reto, tá bom? Fiz aquele quilte que vai cruzando assim, ó, utilizando o pezinho guia. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês uns vídeos rapidinhos, bem curtinhos, como que eu apliquei. Aplica o tecido com ferro na manta R2, porque ele ativa com o calor a resina que tem na manta pra colar o tecido. E em seguida, eu faço o quilte na máquina. Aqui no caso, eu utilizei a régua, colocando aqui no ângulo os 45 graus, pra conseguir fazer o risco bem certinho. Então, eu fiz a utilização da régua de patchwork, que também é do meu parceiro, é costurando tudo tecidos, tá? Essa régua ajuda bastante, gente. Então, é só você posicionar o ângulo aí nos 45 graus e você consegue fazer o risco perfeito. Aí, você faz o outro risco, encontrando o sentido contrário. E utilizando o pezinho guia da máquina industrial, tem também esse guia para as máquinas domésticas. Eu escolhi aí qual distância que eu queria que ficassem os meus quadradinhos. E fiz toda a costura, tá bom? Então, super fácil. Você consegue ter um material quiltado lindo, tá? Mas, caso você não queira ter todo esse trabalho de quiltar o tecido, lá na Costura Tudo Tecidos também tem tecidos já quiltados, tá? Prontinho pra você. E aí, você só confecciona a peça daqui pra frente, tá bom? É um investimento que super vale a pena, porque economiza bastante aí o seu tempo de produção. Então, entre em contato com o pessoal, tá? O WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo. E aí, você vai ver quanta variedade eles têm de material pra te oferecer e você desenvolver muita coisa linda aí no seu ateliê, tá bom? Cortei aqui também, ó, duas medidas de 17 por 14, tá? 17 por 14, duas medidas no tricoline, tá? Esse nenhum dos dois está estruturado, é só o tricoline mesmo. E posicionei ele aqui, ó, num pedacinho de manta. Minha manta tá até cortada a olho mesmo, um pouquinho maior, tá bom? Porque o que importa mesmo é a medida aqui certinha do meu tricoline, tá? E essa aba, eu quero que ela esteja com um arredondamento, tá bom? E pra fazer o arredondamento, eu vou usar a régua também do meu parceiro, ó, de cantos arredondados. A régua de canto fácil, tá? Essa régua facilita bastante, tá? E não quer dizer que sem ela você não consiga fazer as peças com cantos arredondados. Você pode usar um cone de linha, você pode usar um prato, um pires, tá bom? Fique livre aí. Eu vou posicionar ela aqui, ó, vou escolher o raio de 5 cm. E aqui na margem de baixo, eu vou riscar aqui, ó, pra fazer o canto arredondado, tá? Mas eu não vou cortar ainda, eu vou deixar só riscado, vou usar ele como margem aqui pro meu pezinho da máquina, tá bom? E aí, depois, quando a gente tiver com ele costurado, a gente corta, tá? Então, ó, já marquei aqui utilizando o meu cantinho. Essa é a aba da minha peça, tá? Cortei aqui também, ó, 25 cm de zíper. Tem que cortar 25 cm exato, porque nós vamos fazer o acabamento nesse zíper com o viés, tá? Ele vai ficar com o acabamento aqui nas pontinhas. Eu sempre opto por fazer os zíperes que ficam em cima de necessários como essa, porque eu acho que o acabamento é muito mais bonito, tá bom? Então, eu gosto de fazer o corte assim com o acabamento. Então, por isso que eu já passei o cursor. Você pode já deixar o cursor posicionado aí no lugar, tá bom? Olha que lindo, tá? E aí, nós vamos fazer o acabamento com o viés. E todos os outros acabamentos que for necessário com o viés, eu também vou utilizar esse mesmo viés. Esse é o viés de 35 mm, tá bom? O viés mais largo. E aí, nós vamos fazer também uma brincadeirinha, fazer um acabamentinho com o que você tiver aí de aviamentos. Rendinhas, tá bom? Cianinhas, o que você tiver. Eu vou mostrar pra vocês o que eu quis acrescentar nessa peça, mas você pode abusar aí da sua criatividade, tá bom? Pra fazer o acabamento final, nós vamos usar o botãozinho tic-tac, tá bom? Vamos começar preparando a nossa aba, tá? Que aí, ela já fica pronta e a gente já reserva. Como eu já mostrei pra vocês, ó, eu posicionei aqui direito com direito, tá bom? Já fiz a marcação. Nós vamos costurar daqui de cima com margem de um pezinho de máquina, seguir aqui a curva, tá bom? E finalizar aqui do outro lado. Essa parte aqui de cima não precisa costurar. Tô usando uma linha comum, 100% poliéster, agulha 14, e é o suficiente pra nós concluirmos essa peça com tranquilidade. E essa peça também pode ser feita na sua máquina doméstica tranquilamente, tá? E olha só, fiz a costura e agora eu vou cortar, então, ó, seguindo aqui a linha, tirando todo o excesso, tanto do tecido, quanto da manta. Vou deixar aqui o meio centímetro que eu usei aqui da margem, tá? Então, cortamos já todo o excesso e agora a gente já pode desvirar, ó. Eu gosto de usar, ó, esses palitos de comida japonesa, né, o hashi, pra empurrar bem aqui a costura, ó, e ele abrir bem aqui a curva, ficar bem bonitinha, tá? Vou passar o ferro pra ele ficar bem assentadinho e aí a gente vem fazendo um desponto. E olha só, a nossa abinha já tá pronta, a gente pode reservar ela por enquanto. Vamos preparar agora o bolsinho do lenço umedecido, tá bom? Na marcação que nós fizemos, nós vamos fazer a costura exatamente em cima da marcação, tá? Então, faça bem devagar, bem arredondadinho, pra ele ficar com um acabamento bem bonito, tá bom? Vou deixar o ponto da máquina no número três, um ponto um pouquinho menor, porque curvas ele fica mais bonito com pontos menores, tá? Então, vou fazer bem devagarzinho, bem certinho em cima dessa linha, tá bom? Tá bom? Então, olha só, costurei aqui bem certinho em cima aqui da linha, que nós já tínhamos marcado. E agora, nós vamos recortar aqui o centro, deixando uma margem por dentro de meio centímetro, aproximadamente, tá? Então, eu vou dobrar ele assim, ó, só pra fazer um pique, tá bom? E aí, eu vou cortar, ó, as duas camadas, deixando uma borda interna. Aqui em volta, você vai dar piques, tá? Sem pegar na costura, mas bem próximo da costura, no sentido contrário, em toda a volta. Feito todos os piquezinhos, ó, já fiz um piquezinhozinho em toda a volta, tá vendo? E aí, você pode pegar o tricoline, que tá sem a entretela, ou vice-versa, né? E nós vamos jogar aqui dentro do buraco, tá? Aqui, você vai abrir bem a costura, tá bom? Vai fazendo assim, ó, que ele vai alinhando bem aqui. Se você perceber que ele ficou muito repuxado, é porque precisa dar mais piques, tá? Aí, você vai voltar ele do avesso e vai dar mais piques ali perto da costura, tá bom? Ó, trouxe tudo pra fora, e agora, eu vou passar o ferro aqui só pra sentar tudo no lugar. E olha que lindo que fica a abertura com tudo embutidinho, ó, fica super bonito. Agora, então, eu vou fazer um pês-ponto aqui, ó, bem na beiradinha, nessa volta aqui do círculo, tá? Que dá um acabamento ainda mais bonito. E pronto, olha só, ele já tá assim. Agora, aqui em cima, a gente pode já passar um viés de acabamento. Mas, eu quero colocar aqui também, ó, um acabamento aqui com essa cianinha. Mas, eu vou cortar ela ao meio, então, ó, vou primeiro tirar aqui o tanto que eu preciso na largura, aqui no comprimento. E eu vou dividir ela ao meio, tá? Porque ela é muito larga aqui, e eu preciso de uma borda reta pra eu aplicar. Então, eu vou dividir aqui, e aí, o outro lado certo pra fazer acabamento em outros lugares, tá bom? Olha só, fiquei só com metadinha dela aqui, pra ela dar um charme aqui na minha peça, tá bom? Vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, só pra já segurar ela aqui no lugar, tá? Vou pegar o viés, já vou cortar aqui no tamanho que eu quero usar. Eu já vou dobrar ele ao meio, ó, já vincando ele bem certinho. Traga margem com margem bem bonitinha, tá? Essa dobra é importante você fazê-la bem certinha, não estica ele, tá bom? Não estica ele assim, porque senão ele vai ficar aqui todo repuxado. É só dobrar, sem esticar, e dobra bem certinho aqui, bordinha com bordinha, pra quando você costurar, ele pegar bem certinho, tanto de um lado, quanto do outro, tá bom? Minha rendinha vai ficar aparecendo só essa voltinha, era esse efeito que eu queria, tá? Se você quisesse que ela aparecesse um pouco mais, era necessário que você costurasse ela um pouquinho mais pra baixo, tá bom? E aí, já abraçando aqui, ó, a gente vai costurando bem na beiradinha, tá bom? Olha que gracinha que fica. Eu queria mesmo que ficasse só esse detalhezinho da rendinha, tá? Só as ondinhas. Se você quisesse que ela aparecesse um pouco mais, aí você pode colocar ela um pouquinho mais pra baixo. Mas, ó, costurei bem na beiradinha do viés aqui do lado, ó, e do outro, ó, prendeu tudo bem certinho, tá bom? Então, essa parte aqui já está pronta pra posicionarmos no espelho da frente. Vou cortar aqui os excessos, ó. Vou pegar uma das frentes que tá estruturada na manta R2, tá bom? E aí, você pode posicionar ele aqui bem certinho, ó. Borda com borda aqui, bem bonitinho. Como eu tô trabalhando com o tecido, eu posso alfinetar. Se você optar por fazer essa peça com sintético, você vai usar o prendedorzinho, tá bom? Eu já vou passar uma costurinha aqui bem na bordinha, só pra posicionar ele aqui no lugar, ó. E eu poder tirar esses alfinetes daqui, tá bom? Olha que gracinha que já tá ficando. Eu vou dobrar a peça ao meio. Vou fazer um piquezinho aqui, bem pequenininho, pra marcar o centro da minha peça. Sempre que a gente faz pique pra marcar o centro, é bem pequenininho mesmo, tá bom? Ele é perceptível pra você apenas e vai ser coberto pela costura, tá bom? Bem pequenininho. Vou pegar a aba que nós já confeccionamos, tá? Vou dobrar ela aqui em cima também, ao meio, ó, pra encontrar o centro. Então, margem com margem. Olha só, é bem pequenininho, tá bom? E vou colocar aqui, ó. Se você tivesse uma frente, tá? Você ia deixar realmente a frente pra cima e as costas aqui pra baixo, tá? Do jeitinho que ela vai ficar fechada mesmo, tá bom? E olha só, já temos a abinha que tampa aqui o nosso lencinho umedecido, tá bom? E ela fechada também é um bolsinho também, se você não quiser usar pra lenço, tá? Então, já fica aqui pronta essa parte. Vou agora pegar o meu zíper, que já está com o cursor passado, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre como passar o cursor, eu vou deixar aqui o card pra vocês aprenderem num vídeo bem rapidinho que tem aqui no canal, tá bom? E eu vou fazer, ó, vou cortar dois pedacinhos. Cortei aqui a olho mesmo, um pouco maior que o meu zíper, tá? Um pouco mais largo aqui que o meu zíper. Vou dobrar o meio, da mesma forma que nós fizemos, ó. E vou, ó, só abraçar a pontinha, tá? Olha só, só abracei a pontinha, ó, entrei com ele aqui dentro. Tá? E aí, vamos costurar bem na bordinha. Vou trazer o cursor mais pra lateral, não aqui na lateral total, tá? Só mais pra lateral, pra eu conseguir dobrar melhor aqui o meu zíper, ó. Vou dobrar ele ao centro, dobrar ele ao meio, pra encontrar o centro, tá? Tá? E agora, nós vamos posicionar aqui no espelho, que nós já montamos com a aba, tá? Ó, direito com direito, tá? Centro com centro, tá? Então, encontra o centro aqui bem certinho. E aí, nós vamos costurar aqui com um pezinho de máquina, tá? Eu tô usando aqui o pezinho da máquina industrial, que ele tem meio centímetro de margem. Se você estiver utilizando a máquina doméstica, traga a agulha um pouco mais pra esquerda, tá bom? Então, olha, prendi o zíper. E agora, eu vou pegar já um dos forros. Ó. Vou colocar direito com direito, tá? Então, o direito vai ficar aqui pra baixo. E aí, agora, eu vou costurar de ponta a ponta, tá? Ó, o zíper ficou uma margem aqui sobrando. Mas o forro, nós vamos costurar de ponta a ponta, tá? Com margem também de meio centímetro, tá? A mesma margem que nós usamos pra prender o zíper. Costurado o forro, ó, você vai jogar ele pra trás. Então, coloca zíper por um lado e tecido e forro pro outro. Bem esticadinho, ó. Alinha bem aqui, ó, a margem do forro com a margem do tecido de fora, tá? Pra ele ficar bem esticado. E aí, nós vamos fazer aqui, ó, um pês-ponto. Mas o pês-ponto, ele não vai passar em cima da aba, tá? Então, joga a aba aqui pra cima. Deixa o forro bem esticadinho. E aí, vamos fazer um pês-ponto aqui nessa margem. Agora, aqui do outro lado, ó, eu vou repetir, tá bom? Vou encontrar o centro aqui no meu tecido. Vou posicionar o meu zíper, ó, direito com direito. Depois, o forro por cima, tá bom? E vou fazer o pês-ponto. Então, eu já vou me adiantar aqui e já trago pra vocês pra gente dar andamento. Olha só, ele já tá assim com o zíper aplicado todo embutido. Ó, o avesso, ele fica dessa forma, tá bom? Eu vou colocar essa abinha aqui dentro, ó. Vou até dobrar ela assim, vou colocar ela aqui dentro, pra não ter perigo agora de no fechamento eu acabar costurando ela sem querer, tá? Vou trazer, ó, direito com direito do tecido externo e direito com direito do forro, tá bom? Vamos costurar toda a volta, deixando aqui embaixo uma abertura, ó, de mais ou menos uns cinco dedos bem abertos, tá? Pra gente desvirar. Então, vou começar aqui a costura, vou fazer a volta e vou finalizar aqui, deixando uma abertura, tá bom? Lembrando que nesse momento, ó, é bem importante você acertar bem bonitinho, vou até jogar o cursor lá pro meio pra ele não me atrapalhar. Ó, bem certinho, costura com costura, borda com borda, tá? Pra ele ficar com um acabamento bem bonito, tá bom? Lembra de tirar os alfinetes pra desvirar. E aqui, ó, só onde tem aqui a estrutura, né, que é a manta R2, eu vou cortar assim, ó, na diagonal, bem próximo da costura, mas não corte a costura, tá? Só pra não ficar excesso nos cantinhos e dar um acabamento bem bonito, tá bom? E aqui pra abertura, ó, nós vamos abrir todo o zíper aqui dentro. E empurra, ó, esse fundo da necessaire pra fora. Tá bom? O forro, a abertura que você deixou, eu vou primeiro empurrar aqui bem os cantinhos pra fora com esse palito, pra deixar ele bem certinho, ó. E a abertura aqui que deixou, ó, você pode trazer as bordas pra dentro, alinhar ela bem direitinho, ó. E vamos fazer uma costurinha aqui bem na beiradinha, tá? Vai ficar assim, ó. E aí, você pode jogar lá dentro. Acerte bem o forro lá dentro. Aqui, ó, você põe o dedo assim, ó, puxa o cantinho do viés pra fora, ó. Ó, pode até usar o rachê, ó, puxa bem ele pra fora, que ele fica bem bonitinho. Pode ir ao ferro de novo, né, porque ele vai ficar um pouquinho amassadinho, dá uma passadinha. E olha só. O botãozinho, nós vamos posicionar um centímetro abaixo dessa borda aqui, ó. Tá bem centralizado. Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, que depois o botão cobre, tá? Um centímetro abaixo aqui dessa borda. E um centímetro acima aqui dessa borda, tá bom? Não é pra colocar ele esticado, tá? Porque aqui ainda vai ter o volume do lenço, tá bom? Então, é bom que ele fique com esse volume de sobra. Então, aqui eu vou marcar também um centímetro, vou dobrar o meio, ó, curvinha com curvinha, bem direitinho. Vou fazer aqui uma marcação, ó. E aí, eu já tenho aqui a posição certinha que eu preciso pra aplicar meu botãozinho tic-tac. Vou fazer um buraquinho aqui, ó, só vou passar com esse descosturador, mas não vou rasgar, só pra entrar o botãozinho. Vou trazer o botãozinho já aplicado aqui pra vocês, tá? Se você tiver dúvida sobre como aplicar o botão tic-tac, eu fiz um vídeo aqui no canal ensinar uma peça bem rapidinha. Vou deixar aqui também pra vocês acessarem, tá bom? Caso você tenha dúvida de como aplicar o botão tic-tac, com o balancinho, como regular, eu expliquei tudo bem detalhado no vídeo, tá bom? E a nossa peça está pronta. Olha que linda que ela fica. Você pode brincar com as cores, né, fazer aí, ó, fica com bastante espaço pra colocar uma fralda com uma pomada, tá? É aqui um kit de higiene bem assim, com poucas peças, né? Esse é um kit de higiene pequeno. E aqui dentro, ó, vai o lencinho umedecido, ele fica aqui, ó, com a tampinha na abertura. Serve também pra outras marcas, não só pra essa, tá? Então, pra outras marcas de lencinho, pra aqueles que nem tem essa tampa, também vai dar certo, tá bom? Mas é também aquele pacote médio, né, de lencinhos, não é aquele gigantão, né? Olha só. Acomoda super bem o lencinho e fica aqui com um espação, ó, pra colocar a fralda ou o que precisar. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que essa peça lhe traga muitos pedidos, tá? É uma peça chave aí no seu ateliê, que as clientes procuram muito pra carregar na bolsa, porque assim, quando ela for fazer a troquinha do bebê, ela leva só essa peça, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que vocês produzam muito. Um beijo e até os próximos vídeos.